Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. No programa de hoje, uma entrevista especial sobre a consolidação do Grupo Tiradentes no Nordeste. Eu recebo aqui no estúdio do Unite Notícias o professor Ian Mark Damasceno, ele que é superintendente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes. Professor, seja muito bem-vindo. Eu já começo perguntando aí qual foi o balanço que o senhor faz do ano de 2016. Júlio, o ano de 2016 foi um ano muito rico. Um ano em que o nosso projeto, de maneira muito sólida, de maneira muito firme, conseguiu empregar tudo aquilo que estava planejado e destacado enquanto missão. Missão da nossa empresa, missão do Grupo Tiradentes. A qualidade do crescimento de um país, a qualidade do seu desenvolvimento, a qualidade da democracia, a qualidade de um povo, está diretamente relacionada, dentre outras variáveis, ao seu nível de escolaridade. Nesse sentido, o Grupo Tiradentes é uma empresa que surge de um simples projeto, no ano de 1962, vem desenvolvendo um importante trabalho nessa região, que nasce inicialmente no estado de Sergipe, que a gente vê se consolidar por boa parte da região nordeste, chegando nesse momento a mais de seis estados. O que, para nós, a gente pode dizer que 2016 foi um ano de realizações e de um ano em que conseguimos crescer e expandir e ofertar cada vez mais uma educação de qualidade no nosso principal propósito. E o Grupo Tiradentes passou hoje cursos tanto presencial quanto à distância. Como é que se dá, professor, esse crescimento? As matrículas na educação superior têm crescido de maneira sustentável já faz pelo menos 20 anos. O ingresso dessa população, uma nova economia, uma nova sistemática, tem feito com que as famílias busquem cada vez mais consumir a educação superior. Isso fez com que toda a educação no país crescesse e não foi diferente na nossa região. Nem no estado de Sergipe, onde nasce o Grupo Tiradentes, a partir de um colégio que se transforma em uma faculdade, essa mesma faculdade se transforma em uma universidade. Hoje, graças a Deus, e é o trabalho de toda a equipe que acompanha a Universidade Tiradentes, uma das melhores universidades da região Nordeste, como universidade, e com a sua expansão ao chegar no estado de Alagoas, com o centro universitário hoje presente, ao chegar no estado de Pernambuco com a faculdade presencial, a nossa faculdade integrada de Pernambuco, a nossa caçula recente, mas também um tocante, um crescimento voltado para as matrículas no ensino à distância. E é importante destacar um grupo que nasce com o ensino presencial, mas em que tão pouco tempo passa a ter uma presença na região Nordeste, a partir da expansão da oferta do ensino, de uma modalidade que ao mesmo tempo é tão nova, mas já tão utilizada por nossa população. Hoje, a educação à distância representa aproximadamente 20% do total das matrículas em nosso país, matrículas no ensino superior. E a Universidade Tiradentes não poderia estar distante do isso. Por isso mesmo, uma expansão em que a gente consegue consolidar e chegar a estados que antes não passavam pelo nosso radar, que estava próximo do nosso planejamento, mas uma presença hoje da Universidade nos estados da Bahia, nosso vizinho aqui no estado de Sergipe, no estado de Alagoas, no estado de Pernambuco, chegamos ao Rio Grande do Norte, e mais recentemente, com a aprovação do Ministério da Educação, chegamos aos estados do Ceará e também do Piauí. Professor, para a gente finalizar, quais os desafios para esse ano de 2017? 2017 tem tudo para ser um grande ano. A gente vive num país que ainda tem muito o que incluir os seus jovens na educação, na educação de qualidade. Hoje nós temos aproximadamente 17% a 18% da população entre 18 a 24 anos no ensino superior. É uma taxa de matrícula líquida muito baixa, mesmo quando comparadas a vizinhos nossos aqui da América do Sul. A Argentina já chega a quase 60%, o Chile 40%. Então 2017 é um ano que, no meu entendimento, tanto para a economia, quanto para aqueles que vão buscar a educação superior, é um ano da virada. Professor, muito obrigado. Um feliz ano novo para o senhor. E esta edição do NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tem uma ótima notícia. Ainda dá tempo para corrigir o rumo do seu futuro. Transferência externa UNIT. Afinal de contas, não faz sentido nenhum você insistir em estudar em um lugar que não seja o melhor. Quem compara, escolhe a melhor e se transfere para a UNIT. Transfira-se em unit.br barra transferência externa. Faça sua transferência externa e... Bem-vindo à Universidade!